Olá pessoal, que bom que você está aqui, porque vai começar a nossa história. A história de hoje se chama Amoras, escrita por Emicida, com ilustrações de Aldo Fabrini. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem Obatala, o orixá que criou o mundo. Por que choramos ao chegar? Dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente, que para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelo de nuvem. Vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Há moras penduradas a brilhar. Quanto mais escuras, mais doces. Pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina. Forte, como um lutador no ringue. E gentil, como Martin Luther King. Ela apanha moras dos galhos e do chão. Ao vê-la, zumbi dos palmares, diria Nada foi em vão. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto Ao brincar com as frutinhas com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse Papai, que bom! Porque eu sou pretinha também. Porque eu sou pretinha também. E chegamos ao final da nossa história. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o autor? Emicida nasceu Leandro Roque de Oliveira. Em uma casinha bem pobrezinha na parte norte da cidade de São Paulo. Sua imaginação foi sua melhor amiga. E o fez visitar mundos incríveis. Transformando-o em astronauta, desenhista, guerreiro, pirata, rei, pintor, samurai e muitas outras coisas. Tudo sem sair de casa. Foi brincando com sua imaginação e com as palavras que Emicida descobriu sua habilidade de contar histórias, fazendo poesias. E ele não parou nunca mais de fazer isso. Acreditou durante muito tempo que muitas coisas eram impossíveis. Hoje, acredita no contrário. E por meio das histórias que conta, prova que tudo é possível. Tudo é possível. Gostou da história, pessoal? Então, lembra de deixar o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.